Vida em França França tem, pela primeira vez em 30 anos, uma primeira-ministra. Elisabeth Borne foi nomeada esta semana por Emmanuel Macron, incitando no seu discurso de tomada de posse todas as meninas a concretizarem os seus sonhos. No governo, nos últimos cinco anos, Elisabeth Borne assumiu as pastas dos transportes, ambiente e trabalho, onde executou algumas das principais reformas do mandato de Emmanuel Macron. Antes disso, esta alta funcionária francesa fez parte de vários gabinetes ministeriais, mas também esteve à frente de diversas empresas públicas. Para breve, está também uma remodelação governamental em que o recém-reeleito presidente Emmanuel Macron vai nomear novas figuras para executarem o seu programa nos próximos cinco anos. Tudo isto dias antes das eleições legislativas que acontecem em França, a 12 e 19 de junho. Filipe Pereira, eleito local em Nogéncio Marne, na região parisiense, faz parte do partido do presidente, o República em Marcha, que agora se vai passar a chamar Renascimento, e considera que Elisabeth Borne foi uma boa escolha para liderar o governo. Acho que foi uma boa escolha. É uma responsável política que tem muita experiência, como todos sabemos, e experiências várias, que é bastante interessante, tanto na área pública como na área privada, com uma sensibilidade política visivelmente mais à esquerda, mas que, no entanto, não impediu de ter integrado o último governo e ter seguido medidas economicamente consideradas mais à direita, ou seja, uma flexibilidade e uma capacidade de adaptação bastante útil, a meu ver, para este próximo mandato, sem estar completamente presa de considerações ideológicas. Portanto, acho que foi uma boa escolha. E é importante que seja uma mulher? É só a segunda na história da Quinta República? Infelizmente, ainda é importante. Não devia ser. Devia ser uma coisa das mais naturais que fossem, curiosamente, neste país. Bastante adiantado noutras considerações sociais, foi uma excelente escolha também desse ponto de vista, só lamento não ter acontecido há mais tempo. Elisabeth Borne levou a cabo algumas das maiores reformas do primeiro mandato de Emmanuel Macron, mas ficou sempre na retaguarda dos devotes. Acha que ela tem fibra política para encarar a oposição? Acho que tem. É questão, nem é tanto da oposição. É assim, a preocupação não é a oposição por ser oposição. O mais importante é conseguir criar um diálogo e uma abertura de discussão com os organismos sociais, com os sindicatos, com a oposição, a oposição a seguir a esse diálogo social. Mas o mais importante não é ter em consideração a oposição política, mas sim as preocupações dos trabalhadores representados ou não pelos sindicatos. Portanto, o diálogo social é que tem que ser, terá que ser logo de início muito privilegiado e elevado nos melhores termos. No meu ver, isso é que é importante. E ela tem experiência para isso e acho que tem experiência e capacidade para isso. A mulher de sangue e de cabeça fria, pelos vistos, tem levado, como disse, algumas reformas a cabo. Não é que não tenha tido oposições, mas levou as reformas a cabo sem violência. Estamos quase a ter uma remodelação governamental. Não lhe peço para adiantar nomes, mas qual deverá ser a tónica para os próximos cinco anos de mandato de Emmanuel Macron? Qual o perfil destes novos ministros que vão entrar entre hoje e amanhã no governo? Nem eu daria nomes. Mais do que as próprias pessoas, o que importa são as sensibilidades e as capacidades. Acho que, para este mandato, conseguirmos sublinhar uma sensibilidade um pouco mais à esquerda, centro-esquerda, mais marcada, não é que não tenha sido o caso no último mandato, mas as reformas escolhidas eram mais de carriês económico do que social. Acho que, para este mandato, seria bom haver um contrapeso um pouco mais importante da ala esquerda ou centro-esquerda, o que já foi decidido com a escolha da Elizabeth Bohm. Além disso, o Presidente da República já inscreveu isso como uma prioridade. É a importância dada aos desafios ecológicos e ambientais. A escolha do Nicolai Ló final não saiu completamente certa no último mandato, mas há aí uma simbologia e uma importância que não devemos menos precisar. As legislativas estão à porta. Pensa que a maioria de Emmanuel Macron na Assembleia Nacional se pode renovar e terá a mesma configuração? Sem ser demasiado confiante, tenho algum otimismo desse ponto de vista. Acredito que os franceses vão dar ao Presidente da República uma maioria. Pronto, há uma coerência. Aliás, durante a campanha agora que já iniciámos, nos contactos que temos com os eleitores, muitas vezes, mas muitas mesmo, os eleitores acabam por dizer que, pronto, tem de ter alguma coerência no voto nas legislativas, em coerência, portanto, com a escolha do Presidente Macron. Ou seja, parece-me a mim haver uma dinâmica bastante positiva. Agora, se me perguntar se a maioria será tão esmagadora como foi em 2017, talvez não seja. Se me perguntar se é desejável ser uma maioria tão esmagadora como foi em 2017, também, talvez, não diga que seja desejável. A legitimidade de uma maioria também passa pela possibilidade para a oposição de se exprimir e desistir, o que foi muito difícil neste último mandato. Portanto, algum otimismo sem ser demasiado confiante. Ouvimos Filipe Pereira, eleito local em Nogéns-sur-Marne, na região parisiense, que integra o partido do Presidente, o República em Marcha, que agora só é passar a chamar a Renascimento. Espera-se agora o anúncio do novo governo e já a 12 e 19 de junho, os franceses vão às urnas escolher os seus representantes na Assembleia Nacional, numas eleições legislativas que serão muito disputadas. Obrigada por ter acompanhado mais um Magazine Vida em França. Até para a semana.